Senhoras e senhores de Manaus! E antes que tenhamos início ao show de stand-up comedy de Fábio Rabin, recebam com muitos, muitos, muitos aplausos este que é um comediante local, aqui da casa, façam muito barulho pra ele, Marcos Paiva! Puta decepção, né? Eu gosto de vir com uma anauara que geralmente as pessoas bonitas ficam na frente e a zona leste lá atrás. Tô brincando, não, mas assim, só por... Tem alguém do Jorge Teixeira? Ó, lá atrás, ó. Dá pra ver aqui, dá bem, é por segurança de olho lá. Tem alguém de um bairro, assim, Não, mano, Jorge Teixeira é fichinha. Um bairro mais bosta ainda que o Jorge Teixeira, duvido. Ninguém vai levantar a mão também nessa hora, né? Ó, Grande Vitória? Quem é que é do Grande Vitória aqui, gente? Não, ninguém do Grande Vitória vem com uma anauara. Quatro horas de viagem lá pra cá. Caraca, mano. Não, mas... Quem é que é do Cidade de Deus? Cidade de Deus. Você? Ah, o cara tá caguetando, ele aqui. Cidade de Deus. Tá, começa o nome, meu brother? Ricardo. Ricardo. Trabalha com o que, Ricardo? Pedreiro. A Vem da Cidade de Deus, construindo a cidade pra gente. Não, mas Jorge Teixeira é mais bosta. Não, Jorge Teixeira é com o povo. A gente... Eu falo assim de bairro, gente, mas não é preconceito. Gente bonita não mora na Zona Leste. Sério, a gente vê as pessoas bonitas... As pessoas mais bonitas moram onde? Vieira Alves, Ponta Negra. Vieira Alves. Tem alguém que mora no Ponta Negra? Não, homicão. Deixa eu falar um negócio. Lírio do Vale. Não é, Ponta Negra. Caramba. Caramba. Não, mas eu falo assim, pode... Morador do Cidade de Deus, Sr. Ricardo, não ligue. Não, eu moro no bairro mais bosta ainda. Eu moro num bairro chamado Bariri. Eita, que essa doeu. Alguém conhece? Fala aí, ô. Ó, ali, ó. Bariri é uma espécie de bairro que só dois tipos de gente conhece. Morador e usuário. Você que diz que conhece, mora lá? Não, amor. Cara, Bariri é uma palavra indígena. Tupi Guarani, que significa droga pra caralho. Só pra vocês terem uma ideia lá, é uma casa, uma boca. Uma casa, uma boca. Eu mesmo moro do lado de uma casa. A rua de casa parece assim a feira do Manoa, a feira do Aparecida. Só que em vez de ambulante, é vendedor de droga. Todo tipo de droga que não presta, lá vende. Você vai com um, tá vendendo pó. Você vai com outro, tá vendendo maconha. Você vai com outro, tá vendendo perfume da Rinodei. Esse, geralmente, sou eu. Agora, por exemplo, vender droga. Porra, vender droga. Quem que vende droga na compensa? Zé Roberto. Quem que vende droga na Cidade de Deus? Ricardo. Num Bariri, quem que vende droga? Qualquer um. Sério, tu vai numa taberna, compra dois reais de pão, uma delínea, e o cara te pergunta, quer o troco de pó, senhor? Sabe, outro dia eu parei num galinheiro, e a galinha tava pó, pó, pó. Cor, 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 caramba, mano. Os animais, falar em animais no Bariri é outro nível, sabe? Os ratos, parece o mestre do Sprinter. Com uma tatuagem no peito escrito, matador de gato. Nossa, e fantasma, mano? Porra, se tivesse fantasma na Ponta Negra, seria assombrado pelo espírito de William Shakespeare. Se tivesse fantasma no Vieira Alves, seria assombrado pelo fantasma da ópera. Porra, no Bariri, a loura do banheiro é Zezinho Correia. Imagina, chega às três da manhã no banheiro, tá lá, bate forte o tambor. Nessa hora sempre tem alguém que fala nada a ver, ele não morreu. Caramba, cara, o Bariri, porra, o Bariri, pra quem não conhece bem, vou explicar bem. Bariri é um bairro, aonde reis do Castelo Branco vive lá. Essa vai ser uma piada que vai fazer o imprenso. Ou pior. Caramba, mas o Bariri, eu gosto muito de falar. Fala assim do Bariri, gente, mas eu tenho orgulho de morar no Bariri, de verdade, eu tenho orgulho. Se eu morasse, sei lá, na Ponta Negra, teria orgulho de morar na Ponta Negra. Se eu morasse na Cidade de Deus, eu me mudava pro Bariri. Senhoras e senhores, meu nome é Marcos Paiva. Muito obrigado. E sigam aí nas redes sociais. Marcos Paiva, valeu, vocês foram maravilhosos.